Oi, time linda! Vamos responder essa pergunta, Luxi. Obrigada, não sei se estou pronunciando o seu nome certo, mas pode usar sabonete de bebê? Pode! O problema do sabonete de bebê é que muitas vezes, para algumas peles, principalmente peles oleosas e com tendência à acne, podem sentir que a pele não está limpando completamente. E aí você vai sentir que essa pele continua levemente suja, é uma sensação. Então tem uma dica que eu vou dar para vocês quando você usa um sabonete, que você pode levar para a vida. E por que eu estou de filtro? Gente, eu estou de filtro. Espera aí. Agora sim. Quando você lavar a sua pele, você vai observar que ela fica com uma sensação gostosa, refrescante, mas parece que ela está hidratada. Esse é o melhor sabonete para você.